Bem turma, então vamos lá. Por que o texto tem o título como uma pergunta, como um questionamento dizendo o seguinte, pré-história ou sociedades ágrafas? Pensem comigo turma, somos pessoas inteligentes, principalmente vocês. Quando falamos pré-história, toda palavra que tem o prefixo pré significa que é algo que aconteceu antes de alguma coisa. Então se nós estamos falando em pré-história, em tese estaríamos falando de algo que aconteceu antes da história. Bem, os historiadores definem pré-história como o período do surgimento da vida humana na Terra até o desenvolvimento da escrita. Nesse sentido, estamos também falando da história da humanidade e nós já vimos nas nossas primeiras aulas que para os estudos históricos o que nos interessa são os feitos dos homens, ou seja, os feitos humanos, homens e mulheres ao longo do tempo e do espaço, em uma determinada época, em um determinado local. Nesse sentido, ficamos questionando, este termo pré-história, ele cabe para explicar esse período? Esse período também não seria um período que faz parte da história humana? Bem, primeiro, por que esse período era chamado de pré-história? Porque pelo menos até o século XIX, os historiadores só aceitavam fontes escritas. Então, nesse sentido, como esses povos não dominavam a escrita, eles entendiam isso como um período anterior ao período histórico como se conhece. Mas nós vimos que a partir da passagem do século XIX para o século XX, principalmente no século XX em diante, começou aquilo que alguns historiadores chamam de revolução documental, que ia verificar que a história deve ser feita com fontes históricas, mas não necessariamente fontes escritas. Nós temos fontes não escritas, fontes iconográficas, fontes audiovisuais, registros arqueológicos. Falamos tudo sobre isso no início das nossas aulas, quando discutimos fontes históricas. Por exemplo, as pinturas rupestres, aquelas pinturas rudimentares nas paredes das cavernas, que retratam bastante da vida cotidiana daqueles povos que viviam naquele período. Então, perifiquem que a história deve ser feita com fontes históricas, mas essas fontes não necessariamente devam ser só fontes escritas. Então, nesse sentido, aquilo que nós chamamos de pré-história é um termo genérico para algo que também faz parte da história da humanidade, só que num período anterior ao desenvolvimento da escrita. Portanto, alguns historiadores acreditam que o termo correto seria, ao invés de chamar esse período de pré-história, denominá-lo como o período das sociedades ágrafas. Sociedades ágrafas. Sociedades que não dominam a escrita, a grafia. Ok, turma?